Um senhor, vendedor de Pequi, seu José da Silva Oliveira, 51 anos, morreu após passar mal dentro de um supermercado na Avenida Alzira Santana, que fica em Varza Grande. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado pelos funcionários da farmácia, onde ele procurou ajuda. Mas, infelizmente, o seu José não resistiu e morreu no local. Repórter Francia Almeida nos traz os detalhes. Balança aqui, ó, na tela do balanço. A Avenida Alzira Santana, supermercado conhecido aqui em Varza Grande. Infelizmente, um trabalhador que perde a sua vida. Você está vendo as imagens de João Páscoa, uma barraquinha, um carrinho de Pequi. Todos os dias ele chegava aqui neste local por volta das 8 horas da manhã. Ele conversava com todo mundo, vendia o seu Pequi. Mas, infelizmente, na tarde de hoje, ele acabou indo até o supermercado. Ele estava passando muito mal e, quando chegou dentro da farmácia, acabou morrendo. Eu passei aqui para ir comprar ali no Comper, aí ele estava suado, cansado e juntando as coisas. Eu falei, cansou hoje nele. Eu senti, eu vi que ele estava pálido, muito suado, sabe? Falei, você cansou hoje, né? Ele falou, cansei, mulher. Estou cansado. A equipe da Polícia Militar já está no local, a equipe do SAMU foi acionada, constatou o óbito. E agora eles estão aguardando a Polícia Civil e também a equipe da Politec para fazer todo o trabalho pericial. Você pode ver também que aqui nós temos os pezinhos de Pequi, que ele vendia também. Triste, um trabalhador, um homem que era conhecido aqui nesta região, que acabou morrendo nesta tarde de quarta-feira. Amigo dele há sete anos, todo dia passava por aqui, conversava. Quando eu vim aqui, quando eu vim aqui, quando eu dava a época do Pequi aqui, toda a vida ele vendeu, sério mesmo. Toda a vida ele vendeu, ele bombava, vendia o Pequizinho dele aqui. Todo mundo aqui da região, aqui não tem o que falar, todo mundo conhece ele, todo mundo. Uma fatalidade, né? Uma fatalidade que eu... Eu fui ver o corpo dele ali, cara do céu, eu fico até estarecido, sério mesmo. Dá para ver que os seus olhos estão marejados. Eu fico. Não, exatamente. Porque daí agora vem a mulher dele ali, com o filho dele, que são lá do... São meio que separados, lá do São Mateus, entendeu? Mas esse cara aqui não tem, cara, não tem. Ele é acriano. Eu gosto dele pra caramba, eu gosto dele, cara. Eu gosto dele pra caramba, cara. E ele se chama José, de 50 anos de idade. Infelizmente, uma fatalidade que acabou vitimando este senhor, de 50 anos, aqui dentro deste supermercado. As imagens são de João Páscoa. Apoio técnico Juarez Emílio, Franciel Almeida, para o Balanço Geral. Apoio técnico Juarez Emílio, Franciel Almeida, para o Balanço Geral.